Quantos O inverno, outros verão Corrutornos caindo secos no solo da minha mão Gemeram entre cabeças a ponta do esforão A folha do não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desata no cantador De desemboca no primeiro a surgir o meu amor É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outros caindo secos no solo da minha mão Gemeram entre cabeças a ponta do esforão A folha do não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desata no cantador E desemboca no primeiro a surgir o meu amor É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um Um olho cego vagueia procurando por um Um olho cego vagueia procurando por um Um olho cego vagueia procurando por um